e aí pessoal beleza pessoal o vídeo vai ser mostrando para vocês aí a gente servindo aqui o alimento natural para nossas aves beleza a gente sempre que é acontece das áreas ficar muito presa tem que estar fazendo esse processo pessoal é tá chovendo bastante hoje tá um dia maravilhoso graças a Deus não está chovendo mas dias atrás estavam chovendo bastante elas estavam muito presa não podia soltar o que era muita chuva né tinha que ficar confinada mesmo nas baias então elas começam a ficar estressadas e para desestressar a gente tem que fazer o que servir os verdes e a gente vai fazer esse processo agora vocês já pega de exemplo aí para vocês fazer também no criatório vocês a gente pessoal vai numa roça fazer essa busca né de dos capim no caso que a gente serve aí a elas beleza e aqui quando a gente voltar novamente para o criatório a gente vai estar servindo aí explicando algumas coisas para vocês e vamos nessa e soltar a vinheta de touro pronto pessoal já peguei aqui ó o verde isso aqui pessoal é melãozinho é o que eu falei para vocês é como ele é aí ó vou pegar uma aqui para você ver ó e aqui agora focou tá vendo ele é desse jeito e essa folha aqui ela é muito boa é boa até para verme né as galinhas aí vocês aí tiver com verme pode dar para isso aqui ó um alimento natural de combate a verbo eu vou tá botando aqui para ser idoso eu tô quase caiu aqui vou botar aqui para ser idosinho ó vai se alimentando ele para o galo não vai de tempo não velho ó eu vou botar aqui ó e vou botar aqui assim ó e ela está puxando aqui e comendo aqui ó e isso aqui distrai bastante as árvores tanto distrai e quanto é bom para a saúde né e ali dentro já tem ó e ali também eu joguei algumas ó e agora vou botar para as coloneses aqui também e isso aqui pessoal também você já alterna quando você servir muito aqui você não precisa dar a quantidade que você dá direto de ração os poloneses fêmea e macho ó já pegou o melãozinho ó lá comendo ó eles amam isso aqui gosta muito disso aqui ó e o de polonesa tá top e pessoal olha ó breve já pouco deles aí ó vamos lá né vamos lá que eu vou cortar ali agora um pouco de folha para jogar para eles ah ó o gigante O mortalinho Tá jogado E é isso aí, pessoal Já estão comendo Essa galinha, pessoal, tá em muda ainda Ela demorou um pouco De sair em muda Porque ela começou a arrepenar Mas começaram A brigar aí, de ficar um ao outro E aí, ficou desse jeito aí Olha As flanguinhas Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse Que vocês estão vendo aí Sirva ao verde as suas aves Elas vão se desestressar com isso aí Beleza? Vão se desestressar, vão ficar bicando Comendo, além de elas estarem Comendo uma coisa que vai Trazer saúde pra elas Vão se desestressar, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal Fiquem com Deus Até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto